Pessoal, nós estamos aqui em Mirador, a promoção de carne aqui do Zé Adão, lá sobre Mercadão da Carne. Pessoal, tudo que está aqui é para comprar carne. Todo mundo aqui está para comprar carne. Agora eu vou tentar falar com o Zé Adão para ver o preço da carne. Uma promoção de carne aqui. Zé Adão, como é que está o preço da carne aí, Zé Adão? De segunda a sexta é de R$19,00 a maciça, com costela, com osso, costela não, é carne com osso, é 15, chambaria 5, pescoço, que ninguém com carne com pescoço, até onde está dizendo, eu imagino que é carne com pescoço. Então quem quiser comprar é R$10,00, porque eu não vendo carne com pescoço, é R$10,00 o quilo. E o figo é R$19,00. Sábado, todo sábado é R$18,00. Todo sábado? É R$18,00, costela é R$14,00. Muito bem. Todo sábado. O gado está chegando já, não é, Zé Adão? Está chegando, está chegando. E agora a partir de segunda-feira não falta mais carne aqui. Vai vir um caminhão cheio de carne aqui para a população do Miradou. Mercadão da carne. Mercadão da carne. E eu digo, estão dizendo que o Zé Adão só tem 20 gados, mas estão completamente equivocados. Na minha fazenda tem 540 gados ainda. E na fazenda do meu companheiro, que é o Bastião Firme, tem 300. E no Jaime dos Cocos, lá nos Cocos, no João Bilal, lá do pessoal do Bilal, mas dos Cocos, eu vou lá conversar com eles. Para matar também nesse preço. Para matar também aqui. Para matar nesse preço. Tá. Muito bem. Valeu, Zé Adão. Tranquilo. Já já mostrar aqui as imagens do gado chegando aqui para vender. Muita gente aqui está esperando. Aqui na rua Fran Teixeira, bem no centro de Miradou, do Mercadão da carne. O pessoal está aguardando esse gado. Já já nós vamos colocar outro vídeo aqui mostrando a chegada do gado aqui no Mercadão da carne. Aí a carne chegando aqui no açougue do Mercadão da carne de Miradou, a carne da promoção. É só que o Mercadão da carne de Miradou, o Mercadão está ali, o dono aqui do açougue. É só que o pessoal vai começar a colocar o gado aqui. O Miradou, a promoção de caixa, o pessoal vai aguentando. Chegou um gado agora mesmo. Já vendeu um gado hoje, esse aqui já é um segundo. Eu acho que está fechando, só eu puxei com o cara. Calma. Muito obrigado. Obrigado.